Olá galera beleza seja bem-vindo ao canal galera antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o mestre game na loja beleza galera dá uma forcinha para nós aí se você não tiver nenhum apoiador sempre apoiando ninguém então apoia o mestre game na loja de aqui no nosso site na loja e tá aqui embaixo apoia o criador peça quadrada digitei mestre game confirma e pronto e a partir de agora você já tá aprendendo vai se levar todo item que você comprar tá ajudando a gente aí beleza é lembrando que você não paga nada mais nada além do que do preço do item que você compra tá só para dar uma forcinha para nós mesmo é isso aí tamo junto é nóis valeu E aí E aí galera beleza seja bem-vindo ao canal de novo mais um vídeo de é bom galera seguinte agora vamos fazer uma missãozinha aqui procurar ela tem um lado aqui ó medidas provisórias tá o que as não o cee OH iO ka IWAM eu falico um no o o o o o o o o i o o u o o o o o o o o i o o o o o o o o e o o o o o o e o 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 Hum, aquele maluco Tem duas quests aqui Vou falar com o Lam primeiro, pegar a sensão dele Sem problema, patrão E aí, o que você quer? E aí, o que você quer? Ah tá, então acho que já tinha começado essa missão pra ele Então beleza galera, medida provisória pronta, com sucesso Fizemos quase nada, só conversamos com ele basicamente Quase já teria feito essa missão em outro momento Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, entendido Um abraço a todos, até a próxima, valeu, falou, que é nóis, até o momento Tchau Tchau Tchau